Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, através do Estúdio Giro Mix, programa Linha Aberta. Apresentação, Wander Luiz e convidados com entrevistas e muita informação. Boa tarde, estamos iniciando mais uma edição do nosso Linha Aberta. Deixa eu colocar o meu óculos aqui que eu tenho uma coisa para você. Aê, garoto! Agora acenderam a luz, hein? Deixa eu ver as imagens da Praça da Matriz. Porra, tiveram que isolar tudo, a gente já falou isso aqui na semana passada, né? Que tinha muita gente sentando ali e tal, e agora já também teve que ser isolado ali. Pessoal, por favor, né? Vamos enfrentar esse momento aí, nós vamos passar por esse momento, mas a gente está precisando realmente que use máscara, evite aglomerações, saia de casa realmente quando você precisar para fazer alguma coisa, para a gente conseguir superar esse momento aí. O nosso Alan Vianes está aqui e o Alan Vianes já começa o programa, infelizmente, com uma notícia que não é legal, né? Boa tarde, Alan. Boa tarde, Wander. Boa tarde a todos. Boa tarde, ô Guilherme, nosso presidente Jair. Boa tarde, senhor. Boa tarde, Wander. Boa tarde, senhor. Infelizmente, agora essa morte registrada aqui em Mairinque, de um morador de 34 anos, morador do bairro Vila Barreto. Isso, depois chegarão mais informações por parte da prefeitura e sempre existe muita gente perguntando, mas quem é a pessoa? Quer dizer, e a prefeitura, ela toma esse cuidado de preservar o nome da pessoa? Ele já tinha comorbidades, né? Como diz, ele já tinha quadro de diabetes, lúpus e obesidade, e assim fazendo parte desse grupo de risco. Mas, infelizmente, que fica nossos pesos, nossos sentimentos para a família. Nossa, é uma pessoa que era do grupo de risco, mas chama muita atenção pela idade. Trinta e quatro anos. Trinta e quatro anos. Então, Mairinque está confirmando o falecimento da primeira pessoa do município vítima de coronavírus. São Roque, temos duas mortes e a primeira aconteceu, foi registrada acho que mais de um mês, né? Um mês atrás. Mais de um mês. Então, por isso que é importante que a gente continue com esse trabalho. A gente precisa, mais do que nunca, que as autoridades cheguem no acordo. A gente não pode ficar com essa briga, ou essa briguinha, entendeu? A gente tem que ter uma linha, porque o que todo mundo quer é superar a situação. Então, quando a gente vê, olha, tantas pessoas falecerem em São Paulo, tantas pessoas no Rio de Janeiro, tantas pessoas no Brasil, tantas pessoas no mundo, é uma coisa que eu já falei nesse sentido, que em relação, olha, é tipo aquela notícia assim, um milhão de pessoas estão desempregadas. Você acompanha o mundo e fala assim, poxa, um milhão, é muita gente, né? Um milhão, né? Mas você não tem ninguém próximo. Aí, quando você tem alguém próximo que perde o emprego, ou você perde o emprego, ou alguém da sua família, aí você realmente tem essa noção que um tem um peso, que você está ali próximo mais do que um milhão, né? Então, você entendeu, que às vezes se fala, tantas pessoas ficam desabrigadas em São Paulo durante uma enchente, mas quando você tem essa informação de uma pessoa próxima, eu falo, poxa, uma pessoa próxima ficou desabrigada. Ou, quando você acaba sendo vítima de uma enchente, você sente mais. Então, todas as mortes, a gente lamenta muito, não tem morte mais ou menos importante, mas eu falo por essa questão, de quando a gente perde alguém próximo. Então, a gente tem dois casos em São Roque, duas vidas foram perdidas por conta do coronavírus, e agora a gente tem esse caso aqui em Mairinque, né? A gente lamenta todas as mortes ocorridas no estado de São Paulo, no Brasil, no mundo, mas fica sempre, acende mais o alerta, né? Quando você vê que é uma pessoa próxima, né? Uma pessoa aqui de Mairinque. Então, nossos sentimentos aos familiares aí, e a gente tem que continuar nesse trabalho, torcendo para que as autoridades, para que os cientistas consigam encontrar aí, de repente, um remédio, uma vacina, que as pessoas continuem se cuidando, e que as pessoas que precisem de atendimento médico, que precisem de uma UTI, que precisem de um respirador, possam ter esse atendimento. Porque, infelizmente, a gente está vendo algumas cenas aí, de ir na porta de hospitais, na porta de uma unidade de atendimento, a dificuldade de ambulâncias que estão ali socorrendo pessoas, e não sabem onde eles poderão levar essa pessoa para receber o socorro. Então, isso realmente é muito preocupante. Bom, nós vamos lá. Começando o nosso Linha Aberta, vamos continuar nesse assunto também. Se tem mais informações aí, o meu caro Alain. São as moradoras, são essas mesmas. Infelizmente, a gente deixa aqui nossos pêsames, né? Em relação a esse final de semana também, a gente teve um grave acidente, né? Ali perto do bairro Pantojo, entre a divisa entre Mairinque e Alumínio, onde um professor de 42 anos acabou falecendo após essa colisão frontal. Também é uma notícia triste aí, que aconteceu na noite desse último domingo. E deixou a região bastante triste, que foi um professor que deu aula na Escola Tibério Justos, em São Roque. Então, também a gente deixa aqui nossos sentimentos para os familiares. Isso aí, nossos sentimentos, né? E um professor foi um acidente, né? Que nós tivemos aí. Ontem, eu estava fazendo um sinal aqui para... Ai, ai, ai. Não, eu estava fazendo um ajuste com o Jair aqui, com o computador ali, que eu vou dizer uma coisa para você. Bom, mas eu vou falar um negócio sério. A morte desse professor ontem, nesse acidente que ocorreu ontem à noite, aqui na região de Alumínio. Então, nossos sentimentos, é uma informação que mexe com todo mundo. Infelizmente, esse professor que faleceu, novo, né? Quantos anos? 42. 42 anos. 42 anos, bem jovem. Bom, e você tem mais algum destaque do nosso site? Por enquanto, não. A gente só está pegando umas informações aqui, mais notícias daqui a instantes. Daqui a instantes. Daqui a pouco, nós teremos a participação também dos nossos colunistas aqui dentro do nosso Linha Aberta para trazer as mais informações. Boa tarde. Aqui, o meu amigo Paulo Roberto Cornelio. Grande espuleta. Boa tarde a todos, né? E está dizendo aí os sentimentos aos familiares. E o nosso Paulo Roberto espuleta, que está... Vou até falar aqui, espuletinha, porque isso está acontecendo com outras pessoas também. Pessoas que estão buscando auxílio. E o que aconteceu com o espuleta? Ele não pôde receber o auxílio porque ele fez a inscrição lá no site da Caixa Econômica Federal. E sabe o que constou para que ele não pudesse receber essa ajuda? Que ele tem um cargo eletivo. E aí a gente... Até depois ele mandou links para mim. E isso tem ocorrido já com outras pessoas. A pessoa que concorreu a um cargo público não foi eleita, mas por algum motivo fica lá o registro que essa pessoa foi eleita. E quem está ocupando um cargo eletivo não tem direito a esse auxílio. Então o espuleta já está tentando fazer esse acerto. No site da Caixa está encontrando dificuldade. Vai ter que buscar aí uma ajuda judicial porque está aparecendo esse erro. E aí eu fui ver outras pessoas. O espuleta falou que tem uma pessoa até que apareceu lá que ocupava até a cargo do quê? De presidente. Disse aqui o nosso espuleta. Mas espuleta, vamos resolver isso daí, tá bom? Bom, deixa eu dar uma boa tarde aqui para o Paulo Francisco Taliaçá, que é Maria Olímpio, mandando um beijo aqui. Obrigado. Ela participou com a gente no programa na última sexta-feira. Mas agora, dentro do nosso programa, a gente vai abrir aqui o nosso Linha Aberta falando de uma ação muito interessante, muito legal, que está acontecendo em São Roque. A escola SESI 400, e o patrono da escola SESI 400 aqui em São Roque, é o Chogo Mercindo de Góes. Então, o SESI 400 Gumercindo de Góes, que é avô do prefeito de São Roque, o Cláudio Góes, conheci muito o seu Gumercindo, ia narrar jogo lá em Canguera, e o seu Gumercindo ficava ouvindo lá os jogos lá. A Leia, que é filha dele, falava sempre, colocava lá para o meu pai ficar ouvindo. Então, aí, a gente tem sempre essa ótima lembrança do seu Gumercindo Góes, que é o nome lá da escola SESI 400. Mas o SESI 400 está participando de uma maneira muito importante nesse combate à pandemia, onde a gente tem a situação econômica sofrendo muito, e infelizmente tem muitas pessoas precisando do básico, precisando de alimentação. E o SESI 400, a partir de hoje, está fornecendo, e isso será de segunda a sexta-feira, de segunda a sábado, 1.800 refeições por dia para entidades aqui de São Roque, já está entrando a região também. Deixa eu conversar com o gerente, não, com o diretor do SESI 400 São Roque, meu amigo, o Denis Rafael. Denis, boa tarde, tudo bem, Denis? Boa tarde, Wander, boa tarde, tudo bem, como vai? Opa, opa, sim, ok. Denis, está tudo bem, Denis, e olha, parabéns por essa iniciativa, e essa é uma iniciativa do SESI, em todo o estado de São Paulo, a indústria paulista está prestando essa ajuda, essa colaboração, Denis. Exatamente, isso mesmo. Isso, isso mesmo. Então, como é que está funcionando aqui em São Roque? Você falou para mim que começou na quinta e na sexta-feira com o número de refeições, e agora vocês chegaram a 1.800, como é que começou esse processo? Isso, Wander, nós começamos dia 7, na última quinta-feira, com uma quantidade, com um total de 910 refeições. Então, foram 910 refeições na quinta, na sexta e no sábado. Nesses três primeiros dias, nós começamos aí para uma adaptação com basicamente 50% do nosso total, até porque a gente precisaria sentir como seria essa produção, né, Wander? porque vale destacar que normalmente a gente produz aqui por dia 300 refeições. Então, passar para 1.800 é seis vezes a nossa capacidade normal, né? Então, começamos aí nesses três dias com quatro entidades, totalizando esse número de 910 refeições por dia. hoje nós dobramos e chegamos ao nosso ideal e é o número que nós seguiremos pelo menos até o final do mês, que é um total de 1.825, para ser bem exato, 1.825 refeições por dia. Então, assim, está sendo um projeto belíssimo que é coordenado aqui dentro da escola pela nutricionista e a sua equipe, né, de cozinheira, auxiliares, e, na verdade, toda a minha equipe escolar está participando. Então, para a gente conseguir dar conta, a equipe da cozinha, tem pessoas que estão entrando desde as cinco da manhã para o trabalho e vamos até o final da tarde com todo esse processo, né, de cotação, dos insumos, de compra, embalagem, distribuição, toda essa logística. Olha, isso é muito importante, esse trabalho que o SES está realizando, o SESI 400 aqui de São Roque, somente aqui, essa escola de São Roque, produzindo 1.800, mais de 1.800 refeições por dia. É bom a gente repetir isso que você falou, Denis, que normalmente o SESI fornece 300 refeições, quer dizer, e está multiplicando por seis, quer dizer, a equipe está trabalhando e trabalhando muito aí. É, e você sabe, Ivander, que é muito bonito porque está todo mundo trabalhando muito feliz. porque, cara, é muito trabalho, né, é uma demanda gigantesca que a gente, que eu pessoalmente tinha muito medo desse dia de hoje por ser essa quantidade tão grande, né, e foi o mais absoluto sucesso. Às dez da manhã, minto, às nove e meia da manhã a gente já tinha mais de 700 marmitas prontas que, para chegar às onze da manhã, até às onze da manhã para as famílias todas. E foi assim, e todos os funcionários, inspectores, secretárias, às os estagiários da escola, às coordenadoras, todos estão envolvidos e me procuram para dizer o quanto estão felizes, o quanto estão se sentindo realizados com esse trabalho social. Agora, até uma pergunta que chegou aqui para o Alain, nosso companheiro aqui de estúdio, de uma pessoa dizendo que ela gostaria de participar desse trabalho do SESI como voluntária. Isso é possível que voluntários participem desse processo, desse trabalho também? Isso é super possível, Wander. Inclusive, aos sábados, quando eu tenho menos funcionários aqui, nesse próximo sábado eu já vou começar a contar com a ajuda de voluntários de uma das entidades que está recebendo essa doação. Então, por gentileza, fique à vontade para depois passar o meu contato ou o contato da escola para essas pessoas porque os voluntários são muito bem-vindos, bem-vindos mesmo. Claro que não para a produção porque daí precisam ser profissionais, técnicos, mas para a montagem das marmitas, para a distribuição, para toda a logística serão muito bem-vindos. Poxa, isso é muito legal dessa pessoa se oferecendo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o telefone da escola, agora eu decorei o telefone, 4712-2636. 4712-2636. Quem quiser ajudar, quem quiser ser voluntário, pode entrar em contato por esse telefone. Pode ser esse, Denis? Esse telefone mesmo. Esse telefone mesmo. Quem mandou a mensagem que está se oferecendo como voluntária, fala o nome, Ana? Ana Paula Vieira, ela é técnica em nutrição. Ana Paula Vieira, que é técnica em nutrição. Ela falou que é recém-formada e gostaria de estar ajudando esse projeto. técnica da área, será muito bem-vinda. A gente vai ficar muito feliz. Perfeito. Isso é importante. Agora, dessas 1.800 refeições que estão sendo preparadas, como é que foi feito o critério de escolha das entidades? Quais entidades que estão participando desse projeto ou que poderão ainda participar desse projeto, Denis? Certo. Vander, nós estamos agora com as entidades fechadas, né? Então, nós temos um número de quantidades com um número de refeições por entidade e vamos com essas entidades até o final. É importante destacar a importância dessas entidades, né, Vander? Porque nós não teríamos condições de fazer chegar essa alimentação chegar até quem precisa. Então, houve essa parceria em todo o Estado do SESI com essas entidades que fazem esse intercâmbio para que as refeições cheguem exatamente para as pessoas que mais precisam, né? Aqui em São Roque, como nós fizemos? Nós fizemos um contato com a Prefeitura, com o Departamento de Bem-Estar Social e eles nos indicaram várias entidades que tenham reconhecido trabalho social dentro da cidade, né? Além dessa indicação, Vander, eu pessoalmente também procurei outras entidades, pedi indicações para os funcionários aqui e assim nós recebemos diversas entidades que ajudaram a gente a contemplar toda a cidade, inclusive com a Prefeitura de Araçariguama. Então, a gente também está fornecendo para famílias carentes de Araçariguama. Poxa, é importante. Hoje, eu acho que é importante falar quais são as entidades. Sim, sim, pode falar. hoje, então, nós temos o Gábata que está aqui que está com a gente desde o início. A gente tem a Igreja Comunhão Rara, nós temos o próprio Departamento de Bem-Estar Social da Prefeitura que faz uma distribuição também para várias famílias. A gente tem o Lar Mãe da Providência também aqui com a gente. essas quatro estão desde o início. A partir de hoje nós temos o projeto Bairro do Carmo que é o movimento dos Focolares, nós temos a ADRA que é a agência humanitária da Igreja Adventista, nós temos a obra assistencial aqui de São Roque que é uma entidade super tradicional aqui da cidade e por fim a gente tem a Prefeitura, a ação social da Prefeitura de Araçariguama. Olha que importante o SESI 400, a indústria paulista, aliás o presidente da Fiesp, o Paulo Skaff, tem uma declaração dele que falou colocando aí que o SESI está fazendo esse trabalho de segunda a sábado, refeições completas com arroz, feijão, proteína e legumes graças a um trabalho de uma equipe de 960 profissionais em todo o estado de São Paulo e mais os colaboradores que estão chegando nesse trabalho voluntário que é muito importante. E esse trabalho que começou a partir de hoje com 1.800, mas já estava com 900 aí na quinta e na sexta-feira, ele prossegue por quanto tempo, Denis? Qual é a previsão desse trabalho? Olha, Vander, nós temos uma previsão inicial de ir até o final do mês de maio, né? Então, assim, pelo menos até o final do mês de maio a gente vai fazer, a gente vai produzir, vai fazer essa distribuição, né? e tendo possibilidade de prorrogação, creio que também vai depender muito da volta às aulas, né, Vander? Mas tendo essa possibilidade de prorrogação, creio que a sede, né, que o Sede São Paulo enquanto entidade em todo o estado irá, de repente, até prorrogar. E nós temos algumas fotos aqui que o Denis mandou, eu não sei se o Denis está participando com a gente pelo telefone, não sei se você está acompanhando a imagem também pelo computador ou pelo celular, a gente vai mostrar algumas fotos que você mandou aqui pra gente, tá, Denis? Você está com retorno de imagem aí? Então, não. Está só com o telefone? Não. Então, mas não, só pra você saber que a gente vai mostrando aqui as fotos, então passa aí algumas fotos que o Denis mandou. Olha aí, todas as refeições, você vê tudo arrumadinho ali, tudo no Marmitex, tudo na sacolinha e depois tem o trabalho de etiquetas também. Olha lá, pessoal, uma parte da equipe ali, lá na cozinha do SESI, já tive a oportunidade de almoçar aí no SESI, uma reunião da ISAM, ali você vê uma funcionária trazendo ali o Marmitex, pode colocar, olha aí, mostrando, opa, tem arrozinho ali, feijão, carne, opa, e tem aí, e tem até esse adesivo que é colocado ali, bom apetite, cese a indústria de São Paulo, indústria contra o coronavírus. E tem aí o pessoal preparando nas embalagens, as alimentações, os alimentos ali, fechando a embalagem, tem um vídeo, se tem um videozinho aí, Guilherme, você pode colocar também. E como é que foi, quer dizer, vocês, vamos dizer, aí eu já tive a oportunidade de almoçar aí numa reunião da ISAM, Associação das Indústrias, e aí é um serviço, é um self-service, a pessoa vai lá e pega. E vocês tiveram que mudar isso também, porque vocês estão fazendo agora toda essa embalagem, Marmitex, quer dizer, mudou muito a estrutura, além da quantidade, mudou o procedimento ali, o trabalho, né, ô Denis? Isso, nós tivemos que repensar toda a nossa estrutura aqui, que adaptar toda a nossa estrutura, a nossa realidade, para isso, eu e a Ana Flávia, que é a nutricionista, nós nos antecipamos, voltamos antes, alguns dias, justamente para poder fazer esse desenho, né, Wander, com uma linha de produção mesmo, porque nós temos, assim, basicamente, três entregas por dia de 600 marmitas, né, e três entregas seguidas, em três horários seguidos, portanto, a gente precisava de uma linha de produção muito eficaz e muito organizada para que a gente conseguisse dar conta disso. E o trabalho? Está dando tudo certo, né, eu tenho recebido fotos das entidades também, né, das famílias recebendo, mensagens super carinhosas, todo mundo muito feliz. Acho que nesse momento tão difícil que a gente está vivendo de tanta incerteza, tantas notícias ruins, tanta tristeza, né, Wander, é bom a gente poder contribuir com uma, com boas notícias. mas o SESI está levando boas notícias. E outra coisa importante que as entidades que estão fazendo parte, ligadas à igreja, ou ligadas aí a uma ONG e tal, tem que ter essa estrutura, esse foi um cuidado do SESI, porque tem que ter essa estrutura, né, a chamada logística, para poder retirar os mamitecs e fazer essa distribuição, quer dizer, as entidades tinham que ter essa base, essa estrutura, deles. Isso, exatamente isso. Todas essas entidades, elas se organizaram, e é importante também, né, Wander, dizer que todos eles estão usando máscaras, estão usando toucas, estão usando luvas, assim como os nossos funcionários aqui, e eles criaram um verdadeiro, eles vêm com um verdadeiro batalhão aqui, com caixas térmicas, com hotbox, com toda uma estrutura, porque tem um compromisso que nós assumimos, né, que a comida tem que chegar quente, quentinha e saborosa para todas as famílias. Então, nesse sentido, a gente também conta com esse trabalho voluntário gigantesco de várias entidades, de várias pessoas. Deixa eu aproveitar e colocar o vídeo aqui, Guilherme, coloca o vídeo que o Denis mandou para a gente, o diretor do SESI 400 de São Roque, SESI 400, que é a escola Comercindo de Góes, né, onde eu coloquei essa notícia, o prefeito Cláudio Góes era já de madrugada e ele mandou para mim, poxa, obrigado, você colocou o nome do meu avô e a gente tem sempre que lembrar, né, é homenageado o Comercindo de Góes que fica na rua Nelson Vernalha, aí não é Nelson Vernalha? Isso, isso mesmo. E o Nelson Vernalha que eu conheci, pai do nosso Serginho Vernalha, que hoje é dentista e do Nelson Vernalha, filho que trabalha hoje lá na Caixa Econômica Federal, né, sempre é legal a gente quando tem uma homenagem numa rua, numa escola, da gente falar do homenageado. Põe, põe aí o vídeo aí, põe o vídeo aí pra gente acompanhar, pra você ter uma ideia de como tá sendo esse trabalho, ó, muito legal. Olha, acho que quase senti um cheirinho aqui, viu? Hum, é, muito tá, a comida tá, tá no capricho, viu? Estou acompanhando também agora aqui a transmissão, Vander, maravilha. Isso assim, é importante salientar que esse vídeo é da semana passada, é da sexta-feira quando ainda eram 900 exceições. Então assim, nós temos aí uma logística ainda maior, depois eu posso fazer outro vídeo e mando pra vocês, pra dar conta do dobro, né, das 1.800 exceições. Muito legal. E aliás, a Aizan aqui de São Roque, o Vinícius Cesar Pensa que é o presidente, é muito ligado ao Paulo Skaff, né, e o Vinícius da Aizan, você falou que ele já fez uma visita aí pra vocês a semana passada também, né? Isso, ele esteve aqui pra acompanhar tanto essa produção quanto a distribuição, ele é um grande parceiro nosso aqui, devemos muito a ele, a escola, acho que a comunidade toda deve a ele e a todos os outros empresários, cidadãos que tiveram a frente e até hoje são nossos parceiros mesmo, né? E ele esteve aqui e são muito felizes, muito felizes aí com o resultado como todos nós aqui também. Ok, pra fechar com você, então parabéns Denis, parabéns a toda a equipe e você falou que estagiários, pessoal da secretaria tá aí e os professores do SESI já voltaram à atividade hoje, né, porque as férias acabaram, hoje os alunos do SESI já passaram a acompanhar através de uma plataforma aulas à distância, entrou em funcionamento hoje essa plataforma, Denis? Então, isso mesmo, essa plataforma, Vander, ela começou a funcionar hoje, mas por enquanto, entre hoje e amanhã, os alunos e as famílias, eles são convidados a fazer um treinamento pra conhecer essa plataforma, então tem vários vídeos tutoriais dentro dessa dessa plataforma, né? Então, os pais, os responsáveis, são convidados a assistirem esses vídeos junto com os alunos, pra que na quarta-feira os alunos possam logo pela manhã começar a realizar as atividades. Hoje eu fiz uma videoconferência com as duas coordenadoras pedagógicas e com todos os professores e nós fechamos vários pontos, né, os professores estão todos muito animados, é um grande desafio, né, eu acho que nenhuma escola brasileira estava 100% preparada pra uma educação à distância, mas, assim, estamos, estamos todos e principalmente os professores muito motivados, né, pra esse grande desafio e quarta-feira começamos com videoaulas, podcasts, interações ao vivo, videoconferências, lives com os nossos alunos, professores com os alunos nesse grande desafio. Não será fácil, eu acho que tem questões técnicas, tem questões culturais, né, que isso tudo é muito novo pra gente, mas eu acredito que temos boas perspectivas, Wander, eu creio que teremos um resultado muito bom. Pois é, e você falou dessa plataforma digital, e uma curiosidade, por exemplo, a gente, eu acho que, eu não tenho certeza se o governo de estado, por exemplo, tem aula de matemática para o ensino fundamental, sei lá, sexta série do ensino fundamental, é uma professora lá da central de São Paulo, não tenho bem certeza, que manda essa para todo o estado. Agora, aqui no caso do SESI 400, o aluno vai ter aula de matemática com uma professora diferente, ou ele vai ter aula de matemática com aquela professora que estava com ele no começo do ano, ô Denis? Não, eles terão aula com os seus próprios professores. Essa é uma característica marcante dessa proposta do SESI para esse momento. Continuaremos sendo uma escola SESI, com a proposta do SESI, e com os professores. Então, na quarta-feira, os alunos, desde o primeiro aninho do fundamental, até o terceiro ano do médio, terão interações e receberão atividades dos seus próprios professores. E eu acho, e eu creio que isso faça toda a diferença, né, Zander? Porque há aquele vínculo já criado com os professores, o que fará com que o resultado desse momento que a gente está vivendo seja muito mais positivo. Agora a gente ouve o seguinte, olha, mas que adianta o governo, que adianta a escola fazer o trabalho online se tem aluno que não tem computador, se tem aluno que não tem um celular? É verdade, a gente passa por esse problema. Mas no caso do SESI, eu acompanhei um trecho da entrevista do Paulo Skaff, e ele falou que foi feita uma pesquisa entre os alunos do SESI para saber quem não tinha computador ou não tinha celular. E o Paulo Skaff falou que o número, felizmente, era baixo, em torno de 2%. E para esses 2% que não tem acesso ao celular e ao computador, o Paulo Skaff falou o seguinte, que olha, então o computador da escola e no laboratório que não está sendo utilizado nesse momento é encaminhado para os alunos. Isso chegou a acontecer aqui também na nossa região, ô Denis? Isso aconteceu, Wander. Inclusive, chegou hoje até a escola o resultado dessa pesquisa e para você ter ideia, nós tínhamos aqui na nossa escola, nós temos hoje aqui na nossa escola que segundo essa pesquisa, dois alunos que precisariam de computador. Nós já entramos em contato com as famílias e as famílias amanhã às 3 horas da tarde virão até a escola, essas duas famílias que responderam a essa pesquisa virão até a escola para retirar o seu computador. Quer dizer, se a média no estado, 2% não tinha um computador, aqui na nossa cidade, na nossa região, foi menor ainda, mas já vai ser suprido. E como é que fica com relação aí, eu não peguei a parte que o Skaf falou do acesso, ah, tudo bem, aí vai falar que tem o computador, tem o celular, mas não tem o banco, o dados, né? Como é que funciona aí nesse caso, Denis? Então, o SESI está comprando uma série de modems que serão disponibilizados também para as famílias que responderam que não tem acesso à internet. Essa lista nós também já temos, mas nós não recebemos ainda os equipamentos. Então, creio que nos próximos dias a gente receba e vamos também fazer essa distribuição. Legal, é importante a gente falar disso, que o SESI realiza um trabalho muito importante e agora só uma questão do SESI, né? Falou, mas hoje você pegou a bandeira da Fiesp e do SESI. Não, eu defendo, acho que é uma iniciativa importante, mas tem um detalhe, é o chamado Sistema S, SESI, SENAC, SENAR, que por conta das medidas de combate ao enfrentamento do coronavírus, 50% da receita do Sistema S compulsoriamente não recebe, entendeu? Então, o Sistema S vai ter uma redução na sua arrecadação. E isso sem contar que infelizmente também indústrias terão dificuldades. Então, apesar desse momento que o Sistema S está enfrentando, mesmo com a redução de valores, está aí com fôlego ainda para realizar essas atividades, né, Denis? Isso. E vale também destacar, né, Wander, que todos os pais terão, os pais que pagam, né, que não são, que não têm isenção, eles terão desconto de 10% nesse período de educação à distância. Né, então, também considerando toda essa realidade social em relação a emprego que a gente está vivendo, redução de salário, suspensão de contrato, o SESI também tomou essa medida. Então, aqui na escola a gente está comunicando aos pais, eu vou atender amanhã diversos pais, nós vamos conversar, e a ideia, Wander, o lema é nenhum aluno ficará para trás, nenhum aluno, seja aqui na escola ou em qualquer escola da Rede SESI São Paulo, né, faremos de tudo, se for preciso, nós vamos até a casa desse aluno, levar o material impresso, tem várias situações, também preciso de falar sobre isso, que os alunos, por exemplo, com necessidades especiais, que não tem como acompanhar esse material audiovisual, a gente está preparando uma pastinha com todo o material impresso, adaptado, próximo e adequado à realidade dele, e vamos fazer com que esse material chegue até esses alunos. O aluno ficará para trás. Aqui, hoje, eu conversei com os meus professores, com as coordenadoras, e fechamos isso também aqui na nossa escola, né, da mesma maneira que a gente está com empenho gigantesco com esse trabalho social, também estamos com esse empenho que é a nossa razão de existir, que é o trabalho pedagógico. que legal, a gente conversando aqui com o Denis Rafael Pereira, que é o diretor do CS400 aqui de São Roque. Só para fechar com você, Denis, o CS400 de São Roque atende alunos além de São Roque. Quais as cidades que tem alunos aí nessa unidade? Olha, nós temos alunos aqui de quase toda a região, viu, Vander? Temos Mairim, Quearaçariglama, temos até de Pirapora, nós temos alunos que é um pouco mais longe, Ibiô, Nazargem Grande, toda a região. Claro que assim, em sua grande maioria são alunos da cidade, né, mas atendemos alunos da região também. Legal. Denis, obrigado pela participação, pelas informações, parabéns por esse trabalho que o SESI está realizando em todo o estado de São Paulo, mas aqui no nosso caso, na nossa região, fornecendo por dia 1.800 refeições, mais até, qual que é o número? 1.800 e... 1.825. 1.825 refeições, nesse trabalho muito legal. Denis, muito obrigado pela sua participação, dou um abraço em toda a equipe aí do SESI, tem a minha amiga aí que é contadora de histórias aí, que, como é que chama a minha amiga aí, é tão amiga que esqueci o nome, é Luísa, não é? Dona Isabel. Isabel. Isso, contadora de histórias, inspetora, uma joia da nossa escola. muito querida por todos, uma pessoa incrível. E ela virá aqui para contar uma história para a gente. Denis, obrigado e vá contando as novidades para a gente. Um abraço a todos do SESI, do SESI 400 especialmente. Aliás, tem muito SESI por todo o estado de São Paulo, mas o nosso número é bonito, né? O número é inesquecível, é redondo, é 400. Essa me lembrou o Najib Mana, que foi vereador aqui em São Roque, perguntaram para ele, Najib, é fácil eleger vereador? Eu falei assim, se eleger vereador não é difícil, é duro fazer igual eu, 600 votos redondinhos. Se eleger com o número redondinho não é fácil. Muito bem, muito bem. Tá bom. Eu fico muito grato pela parceria de sempre, pela gentileza, pelo cuidado aqui com a escola, com toda a equipe, sempre reportando, sempre divulgando e sempre ajudando muita gente. Legal, obrigado Denis. Você, para a sua equipe e para todos os ouvintes. Legal, obrigado Denis. Aí o Denis, que é o diretor da escola do SESI 400, trazendo informação. Eu fui tentar acertar o nome da mulher, quando não sabe, já não fale, eu fui tentar chutar. Luísa, é Dona Isabel, ela é contadora de histórias, ela se veste lá de cangaceira de Maria Bonita. É que a gente teve um evento lá no SESI e depois, na hora que a gente for ter a participação aqui da Simone, ela poderia até falar, pode ligar para a Simone até porque a Simone pode até falar desse evento que teve lá no SESI, aí o nome é duro de falar, o Jaime Pitskowski, como é que é? Jaime Pitskowski, ele que é um grande jornalista, aliás, a gente podia acertar a participação do Jaime aqui, porque ele morou em vários países, sabe tudo de política internacional, ele podia até acertar a participação aqui, o Jaime falou que o maior prazer ele viria aqui no nosso programa, mas depois entrou toda essa questão do coronavírus, vamos acertar a participação do Jaime Pitskowski, eu vou pedir para a Simone falar o nome dele aí, que é um jornalista fantástico, é, não, é duro, você conhece ele? É, é, Pitskowski, Pitskowski, é, o nome dele não é fácil não, mas nós vamos, pressa para cá, está chegando mais um, vem pelo satélite, o carregador está aqui, espera aí, já vamos conectar, aí, pronto, aqui é tudo, opa, deixou pegar o boa tarde aqui, acerta para cá, para dar a Simone junto, boa tarde Simone, tudo bem Simone? Boa tarde, Wander, boa tarde aos nossos ouvintes, à nossa equipe, tudo bem e você? Tudo bem, como é que chama o nome, o sobrenome correto do nosso, é, Jaime Pitskowski, como é que a pronúncia é correta? Jaime Pitskowski. Ah, tem o S, é Pitskowski. Wander, e aproveitando para lembrar que você ficou de aprender a soletrar, para o dia em que ele fosse ao programa, você soletrar, porque naquele dia da feira literária, lá no Fese, você aprendeu a pronunciar, e aí eu lancei o desafio para você, da próxima vez em que nós nos encontrarmos com o Jaime, você vai soletrar, então vai treinando aí, o Jaime se prontificou a comparecer ao programa, e certamente vai ser uma participação brilhante, mas eu acho que seria mais interessante se ele pudesse ir pessoalmente, pós pandemia, aproveitaríamos mais, né, a entrevista com ele. Não, sim, sem dúvida nenhuma, mas de repente por telefone ele pode dar uma visão de mundo para a gente, que ele tem especialmente, a gente, no caso eu, a Simone, aqui principalmente, a gente pensa muito aqui no nosso mundo, São Roque é tudo para a gente, como já falava o grande escritor português, o rio mais importante é o que corta a minha aldeia, para nós, quem que falou isso? Porque é o Fernando Pessoa, lá, mas eu não sei em quem que ele estava incorporado quando ele falou essa frase, né Simone? eu vou tentar lembrar, é porque... eu acho que é o Ricardo Reis, mas... é um dos nomes lá que ele que nem... é, é, é um dos heterônimos, é, então, mas é o seguinte, e a gente tem essa visão muito assim da nossa, local, né, e o Jaime, ele traz muito essa visão de mundo, mas ele falou, por exemplo, o que acontece no mundo, reflete aqui, ó, o coronavírus, começou na China, veio para cá, e ele falou, por exemplo, na palestra do SESI, falou, eu estou dando uma palestra aqui no SESI, numa escola de São Roque, mas do lado aqui, eu estou vendo que tem uma indústria, acho que é chinesa, que tem uma indústria do lado, então, o mundo está muito mais integrado que a gente imagina, a gente gosta, adora a nossa Praça da Matriz, mas como um dia eu li numa biografia do John Lennon, pense globalmente e haja regionalmente, e o Jaime Spitskowski passa muito isso para a gente, né Simone? Ele falou isso naquele dia, e com certeza, a participação dele vai ser muito bem-vinda, e uma participação, como eu falei, brilhante, porque ele tem um conhecimento amplo, trabalhou em países, diversos países do mundo, e tem uma vivência muito grande, e tem isso também, de gostar de São Roque, tanto que ele escolheu São Roque, poderia ter escolhido qualquer outro lugar, e optou por São Roque, por fazer a sua residência, por morar realmente aqui, gosta da cidade também, recebeu o título de cidadão sãoroquense, e com certeza, vai ser uma participação excelente. Eu acho que o título, quem concedeu, partiu a iniciativa, acho que foi do Guto Issa, se eu não estou enganando, foi o Guto Issa. Isso mesmo, e eu tive a honra de ser convidada pelo Jaime, para participar da sessão, então estive lá, participei, prestigiei, e valeu a pena, claro, ele também falou um pouquinho da experiência dele, a hora em que ele ocupou a tribuna, ele foi, a sessão levou a filha dele junto, foi um dia muito significativo também, são as boas lembranças que a gente vai reunindo, aqui na nossa caminhada. Aliás, Spitzkoff, vai treinando aí o, Spitzkoff, como é que escreve? Spitzkoff. E de igreja, T de tatu, Z de zabumba, C de casa, O de ovo, V de vaca, S de sapo, K de quilo, Y de Y mesmo. Spitzkoff, né? Eu não saberia, né? Assim, conferir, teria que ser ele mesmo, ou abrir aqui o nome dele, para poder olhar, porque realmente é difícil. Mas é isso aí, deixa eu antes de você dar mais um detalhe, confirma para mim a informação da abertura do programa, Mairim, que tem a primeira vítima por coronavírus, Covid-19, está no nosso site, já se o Grêmio puder até colocar para a gente, então repita essa informação. Infelizmente, a vigilância epidemiológica, né? De Mairim, que confirmou a primeira morte no município de Mairim, que é um morador aqui da Vila Barreto, de 34 anos, foi informado também que ele já tinha comorbidades, como diabetes, lúpus e outras doenças, mas infelizmente, essa vítima aqui na cidade de Mairim, que é a primeira até o momento. É, que é muito triste. Bom, Simone, e qual o seu detalhe hoje no programa? É um olhar de cronista, hoje ou é uma visão jurídica? Não, hoje nós não temos assuntos jurídicos. Continuamos naquela expectativa em relação às decisões que virão do Tribunal de Justiça de São Paulo e do Supremo Tribunal Federal em relação à devolução dos equipamentos que foram levados do Hospital São Francisco para Santa Casa, mediante requisição do prefeito Cláudio Góes. Como falamos na semana passada, pela minha conta, e eu também não posso garantir que essa conta esteja correta, porque como nós sempre falamos aqui, nós não temos acesso a tudo, mas, a princípio, tenho a impressão que a data, o prazo, termina hoje, dos cinco dias. E nós não sabemos o que vai acontecer, porque, a qualquer momento, pode vir uma decisão do Supremo, mas, não vai ser já, porque o Supremo deu aquela determinação na sexta-feira, até enquanto nós estávamos falando no ar, durante o programa, veio uma nova informação no site do STF, dizendo que a Prefeitura havia apresentado um recurso. Então, a princípio, o STF deu 72 horas para a Prefeitura se manifestar e depois da manifestação da Prefeitura, mais 72 horas para a Procuradoria Geral da República. Então, isso vai se estender, porque 72 horas são três dias, né? Então, isso vai se estender até a semana que vem, ainda. E o Tribunal de Justiça de São Paulo pode dar uma decisão na quarta-feira, que geralmente é o dia que essa nona Câmara que julgará essa situação se reúne, mas também não temos nada. E não sabemos também se os advogados do Hospital São Francisco vão entrar com algum outro tipo de pedido também, caso não haja devolução. Então, por enquanto, é só a expectativa mesmo. Ok. Ok, Simone. Aliás, é o seguinte, só para a gente finalizar com a semana, ela vai dar o destaque aqui, mas é que o Alan Vianna tem informação. Hoje, o prefeito Cláudio Góes vai falar e tem falado praticamente todos os dias. O que você tem de informação? A assessoria da Prefeitura acabou de informar a gente que agora as lives do prefeito serão de terças-feiras e quintas-feiras. Então, caso surja algum assunto muito importante, ele faz a live outros dias, mas agora, a partir de hoje, ou de amanhã, todas as terças e quintas-feiras, as lives do prefeito Cláudio Góes. Tem esse detalhe, o Palácio Bandeirantes tem coletiva todo dia, mas o Dória está participando segunda, quarta e sexta. E aí, nós teremos por parte do prefeito de São Roque, o Cláudio Góes, se manifestando terça e quinta ou, a qualquer momento, se tiver algum caso excepcional. Mas, coloque a sua visão como cronista, Simone, porque depois a gente tem aí a participação do nosso Zé Balá e do Zé Fernando Rabichini. Certo. Vander, hoje eu não vou falar sobre coisas, sobre fatos aqui da cidade. Eu quero falar uma coisa muito, muito significativa. Você me mandou um recado hoje, que veio de um jovem, lá de Salto de Pirapora, chamado Assad Marum Jr., conhecido como Juninho, carinhosamente, você me falou. E você me disse que ele tem ouvido, interagido aqui com o nosso programa, e que ele falou que gosta muito das minhas falas, gosta muito da minha participação e mandava um abraço para mim. Então, eu quero retribuir esse abraço do Juninho. Você me disse que o Juninho é uma pessoa muito querida lá na comunidade dele, que ele tem uma certa dificuldade de locomoção porque ele é cadeirante, mas uma pessoa muito alegre, uma pessoa muito envolvida com a comunidade. Então, isso me deixou muito sensibilizada. Uma pessoa que nós não conhecemos pessoalmente, mas que acaba tendo esse carinho, acaba nos ouvindo, acaba participando e acaba tendo essa interação tão gostosa conosco. E aqui entra um pouco do olhar de cronista, porque eu tive a coluna São Roquices durante sete anos no Jornal Democrata. E antes disso, a coluna, ela não tinha esse nome, mas ela era publicada também no Jornal Democrata, tratando dos assuntos do cotidiano da nossa cidade. E por meio desse trabalho, eu fiquei conhecendo muitas pessoas, assim como eu tenho conhecido muitas outras pessoas também, depois que a coluna São Roquices está no seu site, depois dessas participações aqui no programa Linha Aberta. E isso cria um vínculo muito aconchegante, vamos dizer assim. Porque quando nós falamos, quando nós escrevemos, quando nós publicamos, expomos a nossa opinião, nós acabamos entrando na casa, na vida, no coração das pessoas. E tem esse retorno. Então, quantas vezes que eu estive em determinados lugares, aqui São Roque, às vezes, numa fila de mercado, no fórum, enfim, nas nossas atividades diárias, e acabava encontrando alguém, conversando com alguém, e aí a pessoa acabava sabendo, ali às vezes, numa conversa informal na fila, que eu sou a Simone Júdica. Então, um exemplo disso foi com o nosso amigo Elvis, companhione, o Elvis português. Eu não conhecia o Elvis pessoalmente, e acabei encontrando com ele um dia na fila do supermercado. E aí, conversa vai, conversa vem, e ele me conhecia. E ele começou a falar comigo como se me conhecesse. E daí, eu acabei perguntando para ele, como que ele sabia tantas coisas. E daí, ele falou, ah, eu sei, porque eu não perco a sua coluna. Eu leio tudo o que você escreve. Então, isso cria um vínculo. As pessoas acabam nos conhecendo, tendo esse carinho, e nós entramos realmente na vida das pessoas e passamos a fazer parte da vida das pessoas. Então, quando vem um recado como esse, tão carinhoso, tão expressivo, como esse que você me transmitiu lá do Juninho de Salto de Pirapora, isso é motivo de muita alegria. Essas coisas não têm preço. Essas coisas são a recompensa realmente pelo trabalho que a gente faz, sempre procurando tratar as pessoas com cortesia, com respeito, consideração, e é muito bom. Eu agradeço por você ter me transmitido o recado. Não, isso é muito legal, porque aquilo que a gente falou na abertura do programa, quando a gente tem a morte de uma pessoa primeira aqui em Mairin, que por conta do coronavírus, covid-19. A gente ouve falar e lamenta quando há mil mortes no Brasil, tantas mil mortes no mundo. A gente fala, poxa, mas a gente não consegue dimensionar esse número, mas a gente sente realmente que não precisa que a gente tenha um número tão elevado, mil, dois mil, quando uma pessoa próxima acaba falecendo. Isso vale com relação a emprego. Se eu falar, tem 10 milhões de empregados. Você não consegue definir muito. É 10 milhões? Nossa, é muita gente. Mas quando alguém da família ou você perde o emprego, é a situação diferente. E isso também com relação aos nossos amigos, ouvintes, leitores, distal, porque a gente fala e a gente tem sempre a esperança, certeza que tem mais de dois acompanhando. Tem uns 10, tem 20, tem 30, mas a gente fica muito feliz quando a gente tem a representação de um. E hoje, por exemplo, estamos falando aqui do nosso querido Juninho, lá de Salto de Pirapora, que está representando. A gente está falando para mais de um, mas ao mesmo tempo falando para um. Por isso que a gente fica muito feliz falando para um e falando ao mesmo tempo para todos. Então, fica esse abraço para o Juninho, também o radialista Silva Neto, lá de Salto de Pirapora, que repassou para você essa mensagem do Juninho. E realmente, isso é muito bom. E eu vejo aqui nos comentários, aqui... Ele está assistindo aí, está assistindo aí. Ah, ele comentou mesmo, ele diz aqui que foi o Rio Tejo. Ah, sim, então, que bom que ele está acompanhando. Um abraço para você, Juninho. E eu vejo também aqui acompanhando o Paulo Francisco Taliaçaki, que me dá aqui um boa tarde, um grande abraço. E o Paulo Francisco, veja que interessante, nós não nos conhecíamos, mas numa interação aqui no seu programa, eu não posso dizer que nós passamos a nos conhecer, mas mais do que isso, porque houve um resgate da história das famílias, quando ele contou que o pai dele, o ex-prefeito Lívio Taliaçaki, era muito amigo do meu avô, Silvio Júdica, e era uma história que eu já sabia. Então, sem conhecer a pessoa, já... não é que nasce, parece que já renasce, um carinho aí por essa história das famílias unidas, essa integração que existia antes. Então, tudo isso é muito bom, tudo isso nos faz muito bem, e principalmente nesse momento em que nós não podemos estar fisicamente perto das pessoas. Isso é muito legal, porque tem pessoas que a gente convive o dia a dia, por trabalho, por grau de parenteiro, a gente convive, tem gente que você está ali o dia inteiro, mas você não tem afinidade, e às vezes tem uma pessoa que você vê uma vez e você sente uma afinidade e parece que é um cara da família. Como a gente costuma falar, bateu o santo, porque tem vezes que quando o santo não bate, mas tem cara que a primeira vez que você vê e parece que já conhece esse cara há muito tempo. Isso é uma coisa bem gozada, uma coisa bem interessante. É interessante e vale a pena alimentar, cultivar esses vínculos, porque é muito gostoso tudo isso. E para encerrar, Vandia, para não deixar os nossos amigos muito tempo aí esperando, ficam os meus cumprimentos à Escola do SESI e na pessoa do diretor Denis Rafael por esse trabalho maravilhoso de assistência social, de filantropia, de solidariedade que a Escola do SESI está fazendo. Eu, não hoje, amanhã, eu vou falar sobre uma experiência que eu tive também com relação à Escola do SESI, do envolvimento deles na área de assistência social, de solidariedade, mas como é uma história que precisa ser contada do início, eu vou deixar para amanhã. Ficam as cenas dos próximos capítulos para os nossos ouvintes e internautas. Ah, legal, Simone. Quero mandar um abraço à Suelen, que é a professora lá do SESI, ela que fez o contato inicial, falou para a gente desse trabalho, é muito legal. E um abraço a todos os amigos lá do SESI, aliás, todo o pessoal que trabalha com... É, quero mandar... Por intermédio dela que veio o convite para que eu participasse lá da Feira Literária no ano passado. Não, é isso aí, é uma pessoa também muito legal, já tive a oportunidade de conversar com ela várias vezes, um abraço a todo o pessoal do... A Fídua da São Roquenses. É, é isso aí, hoje a gente achou uns 10 leitores, uns 10 ouvintes, hein? Não estamos sozinhos, estou que nem a rádio Camuducaia, estou aqui e não estou sozinho, o meu operador me ouve eu, né? Pelo menos o operador, né? E não estamos sozinhos, olha, vem aqui um Amarilha Olímpio, sempre conosco, também nos desejando boa tarde, Adriana Bocato, olha que mensagem mais carinhosa da Adriana, não poderia ser diferente vindo dela, Simone Júdic e Vandiluiz, pessoas maravilhosas, inteligentes, educadas e simpáticas, olha, ela exagerou, hein? Exagerou, deixa o inteligente só para você. Eu santo com vocês, obrigada Adriana, um beijo para ela, para a Adriana, tão querida, para a Dona Vilma, nossa queridíssima amiga. E para a Dulce, que trabalha lá com a Dona Vilma e faz o cafezinho que eu não vou tomar lá, eu logo já vou tomar café que a Dulce faz lá, viu? Tomara que acabe logo a quarentena. Então tá bom, obrigado Simone, um abraço. Um abraço a todos. É isso aí, isso aí, um abraço pessoal, Dona Vilma, Bocato lá tem muita história. Quem não comprou na lojinha da Vilma? Vendia livro, vendia, você já foi tomar café na Dona Vilma lá? Você ajudou muito seu Rubens, você trabalhou lá no Democrata. Fiquei muitos anos ali, graças a Deus tive a oportunidade de conhecer. Mostra o Alain, mostra o Alain, pode mostrar. Um abraço para a Adriana que está vendo a gente aí, prazer ter conhecido o seu Rubens, pessoa fantástica, e a Dona Vilma também, a Adriana, o Abner, ali todas as pessoas, Dona, é que é tudo com A, né? Tem Adelina, O Zé Balan, ele fala pra mim, porque tem a Angélica, Angélica, que foi minha professora de Geometria, Angélica, você estava começando a carreira, Angélica, não precisa ficar assustada, eu tinha 12, 13 anos, tem o meu caderno lá de Geometria, qualquer hora eu vou mostrar meu caderno de Geometria, aulas com Angélica. Angélica. É isso aí, grande presidente. Um abraço pra família Bocato. E lá pro nosso querido, o Casale. Casal, o Casale é brother. É, grande Casale, sempre com histórias aí e tal. E o Zé Balan, ele tá na linha, o Zé Balan quer saber de tudo. Ah, eu quero saber quem que falou, o cara do SESI falou o quê, mas como é que é a alimentação, 1825, quais as calorias, quantas calorias. A Marília falou aqui, se o Zé Balan entrar, gostaria de fazer uma pergunta, então o Zé Balan vai participar, é Adenilda, ela mandou aqui, Adenilda, ela mandou aqui, então, mas eu vou perguntar pro Zé Balan, porque o Zé Balan conhece toda a família, porque ele é sobrinho da dona Vilma. O Zé Balan, a Adriana Bocato mandou uma mensagem aqui pra gente, mas a gente confundiu o nome das irmãs. Quantas filhas tem o casal Vilma Bocato e, a Vilma que é a irmã da sua mãe, dona Marlene, e seu Rubens Bocato, são quantas filhas e os nomes, pra você ganhar um 10, Boa tarde, Zé Balan. Boa tarde a todos que nos acompanham, é um prazer estar novamente participando, embora sexta-feira tenha ocorrido um probleminha, eu acabei não dando retorno a você quando me ligou. Então, são três filhas, três filhas. A Adenilda, que é a mais velha, a Angélica, na sequência, e a mais nova, Adriana, que mandou essa mensagem agora bonita pra vocês aí. É isso aí, então, agora já será tudo com A, né? Tudo com A. Sim. Igual na sua família, todos os filhos do Zita Marlene, tudo com J, né? Sim, sim, também. Só tem você, pô. É isso aí, é isso aí. Zé, e a Marília Olímpio, a Marília Olímpio aqui, que ela falou que se você participasse ia fazer uma pergunta, porque eu achei que você ficou tão emocionado com ela cantando, que eu achei que você tivesse desmaiado, Zé. Não, não, então, na hora que eu, eu ocorrei um probleminha aqui, eu não consegui dar o retorno pra você, como eu falei, mas eu assisti o programa depois, e eu ouvi a participação dela, ela cantou muito bem, como eu já tinha visto essa participação dela na internet, mas eu fiquei até chateado de não participar ao vivo, mas eu acompanhei depois, inclusive curti e respondi a ela, que gostei muito da participação dela, ela foi muito bem no que falou, e também cantando foi melhor ainda, né? Então é isso aí. Eu falei que quero estar vivo pra participar com ela aí no programa ao vivo, Mas lógico que vai estar, vai ter que estar ao vivo e vai participar ao vivo, que é isso, nós temos muitos anos de vida aí. Zé, qual que é o seu destaque? Tem um destaque político, tem um destaque da cidade, se está com saudades do Corinthians, porra, o Corinthians, existe, que coisa, gente, tem que estar... Eu estou orgulhoso da torcida do Corinthians, da Gaviões da Fiel, que fez uma manifestação muito bonita pela democracia, isso daí foi um marco nessas atitudes recentes, o Corinthians deu exemplo, foi seguido pela torcida do Internacional também, mas o Corinthians, mais uma vez, demonstrou a garra que tem na defesa da democracia, isso daí deu sequência à tradição iniciada pelo Sócrates, no tempo da ditadura militar, quando ele e outros jogadores, o Casagrande também, enfim, foi criada a democracia corintiana, que foi um marco na resistência do povo brasileiro contra a ditadura, então agora a torcida me deixou mais orgulhoso de ser corintiano ainda. E o Alain, que é também corintiano, você é corintiano, Alain? Não, eu sou palmeirense. Palmeirense, mas é isso aí, corintiano, palmeirense, tudo igual. Faz a pergunta para o Zé Balaia, fala alto e forte aí, ó. A Marília aqui repassou uma pergunta, Zé, para a gente, em relação à postura do presidente, em mencionar que iria fazer um churrasco no último sábado, e depois ele disse que era um fake, né? Qual que você achou, o que você achou da postura? Não, pera aí, eu vou traduzir para você, ele quer saber, que a gente está tão distante aqui do estúdio, eu vou reperguntar, eu vou traduzir. A Marília Límpio está perguntando, o que você achou do presidente Bolsonaro, de ter falado que ia fazer um churrasco no sábado, depois ele desmentiu e disse que era fake. O que você achou da postura do Bolsonaro? É, a gente, não tem mais a gente fazer esses comentários, a respeito das manifestações dele, né? Ele está, a cada vez mais, desrespeitando a todos, né? Chamando os jornalistas de idiota, né? Que foram lá para fazer a cobertura e conversar com ele, falar do churrasco, ele chamou a todos de idiota. São manifestações que só elevam a temperatura da política, gera a possibilidade de um confronto, que já está sendo anunciado aí, hoje houve uma paralisação dos caminhoneiros na Avenida Paulista, está sendo criado um clima de confronto contra o governo de São Paulo, patrocinado pelo governo federal, então nós estamos, cada manifestação dele é um pouquinho de lenha na fogueira, como a gente diz, daqui a pouco ele joga um pouquinho mais de gasolina, e aí a convulsão social pode ocorrer. Eu achei muito infeliz o fato dele ter marcado o churrasco, né? Foi muito infeliz da parte dele, de falar que faria o churrasco, inicialmente para 30, depois para mais de mil pessoas. Isso é um escárnio, justamente quando nós atingimos 10 mil mortes naquele dia, quer dizer, é um desrespeito a todos os familiares, das pessoas que sucumbiram, que morreram nesse momento da coronavírus, e depois ele desmarcou o churrasco e foi passear de jet ski, que é uma situação também bastante constrangedora, porque um presidente, ao invés de estar buscando o melhor possível para o seu povo, indo aos estados, demonstrando soluções, apontando para soluções, ele vai passear de jet ski, que é uma atitude, no mínimo, desrespeitosa para com as vítimas e para com aquelas pessoas que ainda estão internadas, sob o risco de morte. Então, ele faz esse passeio de jet ski, encontra lá um grupo fazendo churrasco, todo mundo sem máscara, ele sem máscara, bem próximo do agente de segurança dele. Enfim, toda essa atitude que ele tomou foi com um desrespeito ao povo brasileiro, e ele vem dando mostras de que é um presidente que não está preparado para um momento tão grave como esse que o país está vivendo. Essa é a minha resposta. Ok, beleza, Zé Balai. Zé, muito obrigado pela sua participação. Nós estamos com uma foto... Eu vou arrumar mais fotos do Zé Balai, eu preciso arrumar a foto do Zé Fernando Rabichini. Eu tenho um pedido aqui para achar foto do Zé Fernando o tempo que ele tinha bigode. Porra, eu vou ver se eu acho lá no meu arquivo. Tem o... Viu, Spader? Spader? Ele tem aquele grupo, aquela confraria que ele faz parte ali do pessoal da Padre Marçal, e eles se reúnem, e eu creio que o Florinho, ou o Santo, ou o Valério, deve ter alguma foto do Zé Fernando de bigode, do Zé Fernando garoto também, jogando futebol ali, quer dizer, ele não vai entregar, ele não vai gostar. Tem que fazer a captura como você fez de uma minha aí, que eu nem sabia da existência dessa foto. E ele de bigode parece o Toquinho, o cantor. Viu, Vader? Só um detalhe, porque eu acabei ficando chateado com uma discussão boba que envolveu o falecimento do Aldir Blanc, né? Então, nós ficamos numa polêmica a respeito da correção do nome da música, se seria o bêbado e o equilibrista, ou o bêbado e a equilibrista. E isso foi uma coisa que nós teimamos, um falou que é o equilibrista, outros falaram a equilibrista, ele mesmo, às vezes, fala, ou o João Bosco falou a equilibrista, o Aldir Blanc que falou ou o equilibrista numa entrevista, mas, veja, minha filha, eu conversando com a minha filha ontem, dando os parabéns a ela, que é mãe, também, né? E ela falou com minha mãe também, foi uma conversa muito legal. Então, minha filha também passou por um terrengue aí, que depois, uma outra hora, a gente comenta, né? Então, ela puxou a minha orelha, ela falou, pai, é o bêbado e a equilibrista, equilibrista, porque quem é equilibrista na letra da música é a esperança, não é o povo brasileiro que é o equilibrista, né? Então, seria essa, essa contradição, foi, porque, veja bem, a gente fica falando e não lê a letra da música com atenção, neste momento, porque a gente sempre canta, 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 e ao cantar, você vê que ela fala, a letra, né? Fala, a esperança equilibrista, então, tá ali, não tem mais dúvida a esse respeito, pode alguém falar que faz menção ao povo, que seria o equilibrista, né? Mas, na verdade, a letra mesma deixa claro que é a equilibrista, no caso, a esperança, né? Então, fica feita essa correção, aí eu dou a minha mão a palmatória, o puxão de orelha da minha filha ontem serviu, nesse aspecto, mas, pô, pai, é a esperança que é equilibrista. Então, tá feito esse registro e, sei lá, bola pra frente. É isso aí, você falou disso, aliás, foi a Simone que falou, ou a Marília, até colocou esse detalhe que é a esperança. Além de ser equilibrista, a esperança é a última que morre. Muito boa essa letra. É, muito boa. E, Zé, só pra fechar com você, foi uma piada tão bonita que eu fiz aqui que até acabei esquecendo o resto. Ah, é o seguinte, esse é o tipo de música que quando, é o seguinte, quando você vai anunciar música em inglês, e eu sou uma tragédia, né, pra anunciar música em inglês, mas sempre dava a dica, ponha a agulha no disco porque o cara vai falar na música o título, né, então, tinha a música lá, só liguei pra dizer que eu te amo, como que eu nem lembro a música em inglês, põe uma carta, No More Lonely Nights, olha que terrível, Nunca Mais Noites Solitárias, então se punha lá, né, aí aquela I just call to say I love Então, você aprendia porque você ouvia música. Love songs. É, mas você aprendia porque se ouvia, agora, esse é o tipo de música que fala assim, cante uma música que tem o bêbado, aí você, não tem, né, caía, ah, não, fala, e um bêbado, falou, mas a equilibrista, é quase que ele não fala na letra, né, tem, então, às vezes, isso acaba confundindo a gente, ele não fala claramente, né, não tem na letra. É, e às vezes você ouve a música e vai, já, ela parece que já, ouve uma vez e parece que você sabe tudo dela, mas na verdade, é como se fosse uma poesia, né, as letras do Alvibranco são poesias maravilhosas também, você pode encarar dessa forma, mas na verdade, você não pode apenas cantar uma vez ou outra e achar que você sabe tudo dela, você tem que ler com mais frequência todas as letras, é, para que você tire delas a mensagem verdadeira, de fato, que está contida ali, né, então, por isso que, às vezes, a gente não pode ficar restrito apenas a uma leitura de qualquer obra de ficção, seja de livro de estudo, alguma coisa nesse sentido, a gente não deve ficar, só restrito a apenas uma, uma olhadela, uma, a gente tem que se aprofundar, estudar a obra e acabar tirando dela aquela mensagem que o, que o artista passou para a gente, né, porque os artistas realmente enxergam a realidade de uma forma diferente, enxergam a realidade, muitas vezes, é, dramática, como o João Bosco pintou, o Gui Blanc também, né, pintou em suas letras. Legal, obrigado Zé Balanho, um grande abraço, até a próxima, hein? Eu que agradeço, até amanhã, se Deus quiser. É isso aí, muito bem, já passamos de uma hora de programa, o tempo passa, o tempo passa, e mais só que o pessoal brincar, mas minha mãe passa melhor em engomadinho, antes, isso aí, e o origilhote, o locutor da torcida brasileira, e Moura Nápoli falava, os minutos ganham velocidade. Moura, Moura? Moura Nápoli, de tu? Paulo Sérgio Moura Nápoli, pai do... Bonito sobrenome, Moura Nápoli. E aí ele, todo mundo sabe, Moura Nápoli, aí ele pegou... E aí o seguinte, o Moura, pode ligar para o senhor Fernando, na época que tinha o Nápoli, em grande fase, com alemão, careca, Maradona, a mesma vez, se entrevistou o Maradona, lá na Jovem Pan, e o Maradona não fala careca, ele fala o Antônio, o Antônio, o Antônio, e então o Nápoli estava em grande fase, e aí o Moura Nápoli resolveu, Moura Nápoli resolveu, já tá, resolveu fazer uma coluna usando um pseudônimo, só que descobriram que era ele, porque ele assinava Mauro Milan. Para fazer uma rivalidade? É, Mauro Milan, aí descobriram na primeira semana que era ele. Não deu muito certo. É, Mauro Milan, você escreveu com pseudônimo? Eu nunca escrevi com pseudônimo. Mas é normal isso. Eu tenho um blog de contos, que é um pseudônimo do filme na natureza selvagem, que é Alexander Supertramp. Você escreve? Eu tenho os contos aí, literários. Olha, ele revelou. Onde que a gente acha esses contos literários? Ah, eu tenho um blog, depois eu peço para o Gui ali. Como é que chama esse blog? É alexandersupertramp.blogspot.com.br. É meio complicadinho. Vou dizer uma coisa, hein? Parece endereço em cemitério, né? É o pseudônimo. Parece achar túmulo em cemitério. Porque eu disse uma coisa, tem aqui em São Roque, você vai ali, sobe a Alameda 3, e quando eu morrer, eu vou morar na Alameda 3, lá do Cemitério. Já sei, né? Que é a mesma rua que está aí, Torbocato, Vicente, Mendes e Moraes. Eu já fui ver meus vizinhos lá várias vezes. Bom, mas tem lugar que às vezes tem que entrar nos túmulos, que é lá no meio, né? Que é duro. Mas cadê o Zé Fernando? Eu ia botar ele por telefone, mas ele está por imagem. Alô, Zé Fernando, onde você estiver ali... Olha lá. Ô, Zé, acerta a imagem aí, está parecendo só o aeroporto de Busquito aí, pô. Aí, Zé, pode baixar mais, baixa mais. Baixa mais, fica melhor. Baixa mais. Aí, agora... Não, pode ser que eu já estou contando com o grau que volta ali. Ô, Zé Fernando, está legal aí. Ô, Zé Fernando, tem foto sua de bigode aí para você mandar para a gente ou não? É, preciso dar uma procurada. Isso. O pessoal da natação publicou um tempo atrás no Facebook todo o grupo junto, lá algumas fotos, eu estava de bigode nessa... Mas eu em casa mesmo, vai ser difícil achar. Posso até procurar. Vamos arrumar a foto antiga do Zé Fernando de bigode, hein? Vamos ver. Vamos arrumar a foto do Zé Fernando. Zé, mas... O que que eu ia perguntar para... Ah, qual é a dica? Qual é a dica? O que você tem de dica para essa semana que está começando? Primeiro, o fim de semana foi legal. Assistiu muito filme. Como é que foi? Assistiu muita live, hein? Bastante. assisti, achei... Veio uma promoção no Nau para o Dia das Mães e tinha uns filmes muito interessantes lá. A maioria eu já tinha assistido, mas eu assisti novamente. Eu gosto... Filmes muito bons e eu assisti novamente. Fala onde você assistiu. Eu assisti o Gênio e o Louco, que é um filmaço lá. Eu gosto. Acho que foi muito pouco reconhecido até. Ele é um filme que... É a criação da... Da enciclop... Do dicionário da Oxford lá, o dicionário inglês. Acho que, se não me engano, é o segundo livro mais vendido do mundo. Está entre os primeiros do mundo. E é um... E ele foi escrito por um... Escocês... Não... Mac o quê? Tudo quanto é escocês é Mac... Macbeth. Quem que era o escocês? Mac o quê? Porque todo escocês tem Mac, né? Macbeth é um livro do Shakespeare, né, Zé? Macbeth. É, tudo quanto é holandês tem vã. E um médico americano, que ele é louco e dá uma contribuição incrível de um sanatório. É um filme sensacional. Simplesmente com o Mel Gibson e Sean Penn. Quer dizer... E é um filme de verdade. Aconteceu isso. É real. Tem muito pouco a licença poética lá. A história realmente é bastante fiel aos fatos. e é um filmaço, viu? Eu imagino a emoção do... Como é que é? Do iraniano lá que dirigiu o filme lá. Um nome esquisito também. Eu acho que qualquer hora aí falo. Farrato, Farrato, Farrato. Uma coisa assim. Eu imagino a emoção dele que ele teve que fazer três cenas com os dois. Deve ter sido uma coisa maravilhosa ele dirigir esses dois atores fazendo, contracenando. E num momento importantíssimo do filme. Não precisa nem dirigir, né? Eles têm controle remoto, né? Os caras vão, né? Exato. Mas seguramente ele falou estão pronto, tá? Começa a ação. E ficou assistindo o que os dois estavam fazendo lá. É, porque os caras são muito bons com todo respeito ao diretor ou até igual o técnico da instrução para o Pelé, né? Você pode falar caia mais para a esquerda, mais para a direita, mas a hora que a bola vier você mata no peito, puxa para a esquerda e chuta. O Pelé na hora decide. Ele pode dar alguma dica, mas isso é duro, né, Zé Fernando? Agora, tem artista que não precisa ser dirigido ou todo artista precisa ter um diretor? Não, eu acho que sim. Eu acho que tem que ter o diretor. Quer dizer, essa história da Câmara e ir atrás, ela talvez funcione na televisão. É muito simples. Tem um exemplo, para mim, um exemplo claríssimo. aquele pessoal da Porta do Fundo, quando eles fazem coisas aqui para a internet, é um sucesso. Eles têm mais de um milhão, dois milhões de pessoas que assistem. Quando eles fazem filmes, e eu tive o desprazer de ter assistido uns deles, é horroroso, é muito ruim. Porque é aquilo lá, a câmera vai atrás do rapaz, do bonitão lá, e vai, faz aí. Não é, tem que ter uma direção. Não existe isso. É como você chegar e jogar a camisa para cima, como eles falam. Não vai sair jogo de futebol, mesmo que você ponha um monte de crato. Numa coisa profissional, que você vai ter uma defesa bem arrumada, alinhada, tem que ter um técnico que dê um norte para os jogadores. É claro que o Dibre não é ele que vai fazer, é claro que o golaço de bicicleta não é ele que vai fazer, mas ele tem que dar um norte um dia. Um dia. Se fosse jogar a camisa para frente, até os anos 90, acho que o Brasil ganhava umas 50, a Copa do Mundo, depois realmente ficou mais difícil. Mas não é assim, tem que ter um guia. E é o que acontece, ou para mim, se alguém vier aqui e falar que gostou de um filme do Porta dos Fundos no cinema, eu acho muito difícil que vá acontecer isso. Você concorda, Alain? Mas é justamente isso. Lá eles põem a câmera atrás do cara. Tem lá um roteirinho que ele fizer, tá bom, não. Não é bem por aí. Eu penso assim, Zé, o cinema... Mas eu acho que eu até que tô certo porque os filmes deles são um fracasso. É, porque assim, eu acho que o cinema ele tem que englobar todos os sentimentos que o ser humano pode sentir dentro de um filme. Eu acho que essa é a grande particularidade do cinema. E a Porta dos Fundos eles só fazem comédia, então eles só pegam uma parte dos seus sentimentos e às vezes meio escrachado. Então eu não considero como a sétima arte, vamos dizer assim, as produções da Porta dos Fundos. Funciona, funciona na internet, realmente é muito bom, é até gozado. Mas fora da internet, que é... Até mesmo na televisão não funciona, eles têm... Você tem que ter direção. Sim. Não há dúvida que ele assistiu os dois, né, com muita emoção ali, vendo o que eles faziam. Mas não há dúvida que ele chegou e falou, olha, essa cena é assim, assim, eu quero isso e isso. Aí eles desenvolvem o que vai fazer, né? Aquela coisa de corta, chore mais com carinho, use mais paixão, isso realmente não existe. Isso é feito no cinema, assim, para mostrar alguma coisa. Olha, você tem que estar com um olhar, mas não, isso não. O ator faz, mas tem a direção da cena, aquilo que o diretor quer que se expresse, que tenha sentido. É, porque tem o diretor de arte, o diretor de produção, o diretor de figurino, tem vários diretores dentro de um filme, né, Zé? Então cada um tem a sua peculiaridade dentro de um... Exatamente. Quer dizer, o diretor do filme, que, na verdade, o filme é dele, né? O filme passa na cabeça dele. A verdade é essa. Por mais que você tenha roteiro, que você discuta o roteiro, e eu estou dizendo isso, que eu percebi nos curtos-metrages que eu participei. Eu cheguei a sair de um, que eu fui depois viajar, participando diretamente com o diretor, mas assim, direto, tudo, 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 tudo com ele. Deixei as coisas, falei, acertamos certo, e eu fui viajar, que estava marcado. Quando eu voltei, passou um pouquinho, o filme passou, eu falei, nossa, não foi esse filme que eu tinha... Por quê? Está na cabeça do diretor, é ele que chegou na hora de montar, ele que edita, ele que coloca o som, e muda tudo. Aqui ele está na cabeça do diretor, e é ele que vai dar um norte para os caras. Por mais que você ponha num roteiro, fulano está chorando, a primeira coisa que o ator faz é riscar que ele está chorando. Ele diz que ele lê ali, ele sabe que ele vai chorar. Não tenha dúvida. Mas o diretor tem que ter certeza que ele vai fazer isso. Então, aquelas chegadas no camarim, lá no trailer, dá uma chegadinha no trailer, só o diretor e o ator e fala, olha, você viu, você está se preparando aqui, você chora, tal. Isso tem, isso realmente tem, essa conversa existe. O que não existe é aquilo que Hollywood às vezes faz para ficar bonitinho, tal, o diretor chama atenção, e você tem que ter uma expressão, faça com o coração, tal, isso aí realmente não tem, porque eles fazem, os atores são muito bons, eles fazem isso mesmo. Legal, muito bom, depois dessa dica aí. E as indicações dessas semanas é, na aberta e na paga? Olha, na aberta, hoje, tem só Batman versus Superman. Eu assisti esse filme. Eu não consigo assistir, assim, desculpe, eu sou Batman versus Superman, eles não são amigos, não pode ser conto. Então, mas dizem que é um filme muito bom assistir. Olha, tem um filme legal, é só isso na aberta. É, se não tem, não tem, até vou dar um spoiler aqui, todo mundo já sabe, eu não tenho os dois filhos de Francisco, eu diria que esse filme de hoje, Batman, e Batman e Superman são os dois filhos de Marta. Só isso. De Marta. Só isso. Óbvio lá. É como é que eu também dou minhas cacetadinhas, entendeu? Pode ser, não tenha dúvida. Olha, hoje tem, na fechada, agora, daqui a pouco, às sete horas, na AMC, é um dos nomes esquisitos que tem aí, AMC Brasil. eu estive em Lisboa e lembrei de você. É um filme brasileiro, muito bom, muito bom mesmo, e ele mostra um pouquinho da... O cara tem uma decepção muito grande aqui no Brasil, a mulher dele morre louca, ele perde a tutela dos filhos, então ele migra, perde emprego, ele migra para Portugal justamente para procurar um emprego, uma nova vida, e lá ele vai ter aquele contraste cultural, um pouco de preconceito, vai ver que a coisa não é bem assim, até um pouquinho... Mas é um... E muito brasileiro passa isso, quando a gente vai lá e conversa com eles, principalmente nos cafezinhos lá, que lá tem muito esse negócio de café na rua e tal, e a gente conversa com eles, eles contam alguma decepção, contam da alegria, das boas amizades, mas normalmente tem um ladinho ali da discussão, da cultura, um pouco do preconceito, de uma parte que é bastante relevante lá em Portugal também. É que são nossos colonizadores, né, Zé? Tem essa... São, são nossos colonizadores. Agora, às 22 horas, quem tem o Telecinden vai passar aquele Bacurau, que foi premiado, premiadíssimo, né, fora do Brasil, inclusive em Cannes, né, aquele thriller lá, que o pessoal lá some do mapa, a cidade simplesmente some do mapa, começa a pintar muito estrangeiro, drone, drone, imagine no sertão lá, do Nordeste, lá começa a aparecer muito drone, muito estrangeiro, e lá se acontece... Eu fico falando da globalização, né, Zé? Esses mundos sem fronteiras, né? O Bacurau, ele mostra isso, da influência da globalização, da tecnologia, às vezes até igual você falou, no sertão, numa cidadezinha, hoje em dia o globalismo, ele está dentro de tudo isso. E lá acontece toda aquela parte de terror e tal, é um bom filme, para ser premiado em Cannes, não seria qualquer coisa, né, é um bom filme. É um bom filme. Eu me digo uma coisa, Zé Fernando, você começou a falar do Bacurau aí, eu achei até que era um filme do Bacurau, aquele jogador que jogou no São Paulo, é verdade que o São Paulo foi lá e contratou o Bacurau, ele era artista de circo, o Flávio Prado que contava essa história para mim, ficava fazendo embaixadinha, é verdade, então esse Bacurau é outra história, mas o São Paulo teve um Bacurau. O Bacurau veio de Bacurau. Ele veio de Bacurau? É, ele era Bacurauense. Ah, é por isso que é chamado dele? Ele jogou bastante no aspirante, ele foi um jogador contratado para o aspirante, o Flávio Prado gosta de fazer umas brincadeiras, porque tinha isso também, tinha jogador que era contratado para o Bacurau. É, mas ele fez 18 jogos com a camisa do São Paulo, viu? Sim, você vai ver, é muito amistoso, Rio-São Paulo, essas coisas assim, porque a equipe de aspirante, também, como eu vou repetir, eles contratavam jogador, é fulano, mas você já tem tal e tal para a tua posição, não, mas esse vai jogar no aspirante, porque o título do aspirante na época era um título importante, e os jogadores também eram profissionais, também só jogavam bola, nos times grandes, às vezes no interior nem tanto, mas nos times grandes eles eram profissionais, viviam por que mal, mas com aquele dinheiro. É legal, Bacurau, rapaz, o nome dele era Charles Santiago, uma coisa assim, Bacurau, ele era sobrinho do palhaço, cadê, como que chamava? Ele era sobrinho do palhaço Bochechinha. Bochechinha você não conhecia. Você conheceu Bochechinha também, pô? Não, não conhecia, não sei quem é, não. E você conheceu o palhaço Berinjela? Não. O palhaço Berinjela era um menininho, que depois ficou famoso, porque ele saiu naquela embalagem do cigarro lá, que era o... Ah, que você mostrou isso, cigarrinho de chocolate. Depois virou o rolinho de chocolate, ele trabalhava no Circo Garcia, e o apelido dele era palhaço Berinjela. Hoje eu dei uma coisa para você, curtura inútil, que não falta para nós aqui. Zé, então muito obrigado pela sua participação, dou um abraço a todo mundo, está com saudades do futebol ou não? Ah, bastante, né? Dia 16 volta o campeonato alemão, Zé. Nas férias, nas férias os campeonatos de júnior já não me agradavam, assim, não me matavam saudades. Mas ainda tinha pelo menos os campeonatos de júnior, né? Agora, nada, cara. Estou torcendo aí para que o campeonato alemão venha... Dia 16 volta, sábado, Borussia Dortmund e Schalke 04 já. Isso, e da Coreia teve até a final, né? Já foi até a final, mas não passaram... Foi final, o júnior negrão fez um gol, que jogou no Corinthians, quando o Corinthians caiu em 2007. E Portugal, dia 30, também já volta o campeonato, dia 30 de maio também volta. É uma pena. Agora, é aqui, Wander, eu acho muito difícil que... Temos que resolver muita coisa ainda. E se voltava, sei lá, por novembro, sei lá, setembro, não sei como é que eles vão fazer. Porque, olha, quem está acompanhando o noticiário internacional, ele é um pouquinho mais triste do que o nacional. Por mais que tenha sido, que se estão falando, não estão escondendo, né? Não há muita coisa a esconder, mas o noticiário internacional dá uma... Dá bastante... Tem gente falando que aqui só vai começar a melhorar depois do Natal, cara. Os cálculos que eles fazem, não sei se esses cálculos são malucos ou não, mas tem o pessoal fora dizendo que no Brasil é só depois do Natal. Enquanto não tiver uma vacina, vai ser complicado, vai ter essas medidas, isolamento, portões fechados, o problema é uma vacina. E isso que o Charles, irmão da... Simone. A nossa coloquista, agora fugiu o nome dele. Simone, Simone. Charles. Simone, irmão da Simone. O Charles, eu lembro bem que ele foi meu aluno de natação também. Ele foi seu aluno de natação? É, o Charles... Não, não, não. Ele aprendeu a nadar, ele não treinava. Ele tinha um problema na coluna, o pai dele falou comigo, que era bastante amigo nosso também. Usava um coletinho, né? Ele chegou a usar... A Márcia, minha esposa, ele falou que ele chegou para a postura, usava um coletinho para ter postura, né? Grande Charles, só participar com a gente aqui. Isso. E essa... O que ele trouxe, esse médico aí, numa da... Logo no comecinho de março. Tá, viu, Ip? Eu não lembro se na... Então, para ele só lembrar, que você está falando que... Ele já falava isso. É. Que primeiro que a vacina não é possível, antes do final do ano que vem, porque se não cumpre aqueles protocolos, todos eles, normalmente, ela traz mais problema do que solução. Então, tem que se cumprir aqueles protocolos. E o remédio, realmente, naquela época, ele não citava a Suíça, a Suécia, já que estava melhor desenvolvido. Eles falaram que ainda estava muito no começo. E você está vendo que os remédios que estão sendo... que estão tentando que ele tenha alguma eficácia, pelo menos é o que a gente tem lido, eles são dados em último caso e é para muito poucas pessoas que se resolvem. Esse do ebola aí... É o rei em desenho. Eles dão no... Quando fala, o cara vai morrer, então dá. Aí, um ou outro caso salva. Que é melhor salvar dois do que nenhum. Mas, é isso aí. Legal, Zé. Não sabe o que você falou, que foi a Simone que comentou, semana passada, que o Charles dá aula num colégio em São Paulo, onde teve uma videoconferência com o Davi Uipi, ex-secretário de saúde, que agora também está fora desse comitê de saúde, lá do... É, falou que sentiu alguma coisinha no coração, segundo o Dória falou, nossa torcida de recuperação para o Davi Uipi, que tantas vezes foi lá na Jovem Pan, a gente batia um papo com ele lá. Obrigado, Zé Fernando. Um grande abraço. Até amanhã. Um abraço. Até amanhã. O que o Zé Balaio falou, eu assino embaixo, mas eu não comento coisa de louco. É médico que tem que comentar coisa de louco. Mas o que o Zé Balaio falou, eu assino embaixo. É isso aí. Eu vou achar uma foto sua de bigode, como é que chama a confraria dos meninos da Padre Marçal? Aliás, não tem santo nesse grupo. Aliás, tem um, o Santo Pociote. Como é que chama a confraria? Sangue de Genaro. Sangue de Genaro. Eu vou achar uma foto sua de criança. Ele tem o Pociote, do Santo Pociote. Ele que tem a ideia de se colocar sangue de Genaro. Quem sabe nós vamos fazer o sangue virar líquido de novo. É isso aí. Um abraço. Tchau, tchau. E só para falar com isso com relação à cura, tal, o Ministério Público Federal solicitou hoje que o YouTube retire do ar vídeos nos quais o pastor Valdemiro Santiago, líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, anuncia, segundo nota aqui do UOL, uma falsa cura para o coronavírus por meio da venda de semente, semente de feijão. O órgão deu prazo de cinco dias para que a empresa tome as devidas providências. E aí colocou aqui o Ministério Público. Não há cura ou mesmo vacina para o Covid-19 confirmada até o momento pela Organização Mundial de Saúde. e a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, também afirma que não há remédio aprovado para a doença no momento e que propagandear falsas curas pode ser passível de punição. Aquilo que você colocou aqui, que a gente mostrou semana passada. Igual você disse, a gente respeita a fé das pessoas, até o Valdemiro, mas como a gente disse, não tem estudo científico sobre o feijão que ele diz ser mágico de curar as pessoas. O Ministério Público entrou com essa ação, aí o YouTube vai ter que retirar os vídeos. Então, a gente respeita a fé, mas às vezes a gente tem que ficar esperto com algumas coisas que acontecem aí no dia a dia. Para fechar, olha, Yomerá Zé Balá é o pessoal de bicicleta. E a polícia está lá do outro lado, é isso que eu não entendo. Eu vou sumir, eu vou sumir, aqui da imagem, olha lá. Está vendo? Olha lá. Você está falando que tem a polícia lá e dois moleques de bicicleta aqui. Sem máscara, eu acho que um... Ah, não. Não dá para ver. Mas espera. Um está no pescoço a máscara? Caramba. Olha lá, a máscara estaria no pescoço. Está no pescoço. Quer dizer, na praça da Matriz essa hora, a prefeitura já mandou cercar ali para ninguém ficar sentado. Lembra da escadaria da igreja? O adro? É, eles colocaram a fechar. Colocaram lá também. Então, dá uma rodada na praça para fechar, Guilherme, eu prometo, enquanto você dá a notícia dos casos de coronavírus em São Roque, o número que saiu agora da prefeitura. É o boletim atualizado nesta segunda-feira, né, Wander? São 33 casos confirmados em São Roque, 33 casos, com dois óbitos confirmados, são 24 casos suspeitos aguardando o resultado, desses casos internados são três positivos e sete suspeitos, né? e 21 casos já recuperados no município. Com isso, são 139 casos descartados no município. São 139 casos descartados e 33 confirmados. 33 confirmados. E nesses 33, infelizmente, dois óbitos, né? Dois óbitos. E o Mairim confirmou este o primeiro óbito. Muito bem, fechamos aqui mais uma edição do nosso Linha Aberta, amanhã a gente volta e está ali na praça parada lá, esperando o Zé Balaio. O Zé Balaio não vai sair de casa, não. Ele não vai. Mais de 60 anos, grupo de risco já está na casa dele lá. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Jair. Obrigado, toda a equipe. Amanhã estaremos aqui com mais uma edição do nosso Linha Aberta, esse bate-papo aqui, tá bom? Um grande abraço. Tchau. Um abraço. Este programa é uma produção independente.